A primeira catedral em Portugal é a de Braga. Na verdade, foi construída antes da afirmação da nacionalidade. Os túmulos de Dom Henrique e de Dona Teresa, pais de Dom Afonso Henriques, são um sinal de como a fé e a nobreza conjugaram esforços para a afirmação de um marco na história portuguesa. Vários trabalhos arqueológicos revelam que a Sé estará no mesmo local de uma antiga catedral, que remontará ao século V. Desde a abertura das portas aos fiéis, em 1089, até aos dias de hoje, a Sé Catedral sofreu muitas alterações. Logo na entrada, deparamos com a exuberância do estilo barroco. Os tetos decorados com cores vivas, as colunas rodeadas de talha dourada e os órgãos que, através de dois varandins, se misturam com a decoração do coro alto. O conjunto deslumbra os visitantes, mais ainda aos domingos, quando se ouve o órgão. Ouço muito ao domingo. O organista tem um grupo coral e vai tocar lá em cima o órgão. É muito bom. É diferente. Totalmente diferente do órgão de cá de baixo. Fica ali imponente. Imponente. E quando tocam, aquilo vê-se mesmo que dá gosto. Sente-se em toda a... Sim, sim. Muito bem. Em toda a Catedral. O coro da Sé de Braga, há cerca de 30 anos, que dá ainda mais beleza à Catedral, com o som a ecoar entre as três naves, separadas por colunas frias de pedra e muito altas. No interior, há ainda várias capelas, muito decoradas, com talha dourada. E na Capela Mor destaca-se no alto, a abóboda e o enorme vitral. E junto ao solo, um cadeiral. A fé e a beleza da Catedral são alguns dos motivos que levam diariamente Adelaide Alves a visitar a Sé. Vim para aqui cantar no grupo coral, depois convidaram-me para fazer cá serviço, ministra da comunhão e integrar no grupo de leitores. Portanto, ao sábado e ao domingo tenho aqui serviço por escala. E à semana, porque sou católica e tenho fé e gosto de vir aqui à celebração da Eucaristia todos os dias. A Sé Catedral é também muito visitada por turistas. Um dos pontos de passagem é o claustro. Na parte central, tem um pequeno jardim com repuxo e está ladeado por objetos recolhidos em trabalhos arqueológicos. Os claustros permitem a entrada para o Tesouro Museu, onde podemos ver uma vasta coleção de objetos sobre a Catedral e o culto católico. Do claustro, há também passagem para a Capela dos Arcebispos, onde estão sepultados os mais altos responsáveis da Igreja em Braga, a cidade dos arcebispos. Um outro túmulo que é obrigatório ver é o do infante Dom Afonso, filho do rei Dom João I e de Filipe de Lencastra. O túmulo e o baldaquino são de madeira, revestidos com peças de cobre dourado e prateado. A Sé Catedral de Braga está classificada como Monumento Nacional. A Sé Catedral de Braga está classificada como Monumento Nacional.